Xandão e Lula em pânico total. Eu tenho a certeza que eles estavam assistindo o debate no dia de ontem. Estão em desespero. O Trump tem uma grande vitória, o Biden saiu todo destruído e, digo mais, a mídia americana e a mídia brasileira começam a falar que o Biden será substituído. Você acha que o Biden será trocado? Vá no comentário e diz para mim. Você acha que depois dessa performance desastrosa do Biden, ele será substituído? Vão colocar um outro no lugar dele? Vá no comentário e diga isso para mim. Pessoal, eu vou discordar um pouco do Paulo Figueiredo, discordar do Ruschel, discordar de quase todos os analistas brasileiros e dizer a você que o Biden não vai desistir. E nesses 22 minutos, eu vou mostrar a você o porquê que, na minha visão, o Biden não vai desistir. Vai perder, mas não vai desistir. Vamos lá. Eu acho que, nesse momento, o Lula tomou tanta cachaça nessa noite que ele continua nesse estágio. Bora acordar, Naime? Bora, levanta dessa cama, eu pingusto. Deve estar achando que o Alvorada é um bibi, né? Deve estar achando que está de estadia aqui. O sistema te elegeu, mas vai trabalhar. Bora, levanta. Brasil, um caos. Esse velho pingusto de 60 anos, caducando e dormindo numa hora dessa, ô Janja. Ajuda o Brasil, Janja. Faz seu papel de cuidadora direito. Bora levantar esse velho da cama, dar os remédios dele, cuidar do Brasil. Porque não pode deixar esse velho sozinho, não. Semana passada foi lá no Rio Grande do Sul. Foi lá ver como é que está a situação, chegou lá esse velho falando de Grêmio e Inter. Falando de futebol na tragédia. Você não deu esse remédio dele, Janja. Essa bosta não sabe nem o que está fazendo. Foi deixar ele participar de uma coletiva com o governador do Rio Grande do Sul. Essa bosta começou a rir no meio da coletiva, no meio de uma tragédia. Começou a rir na entrevista, Janja. Esse velho desgra... Aqui, ó, o desgraçado. Vai ter pinga, ó. Você não gosta? Cheira? Ó, então levanta. Janja, segura aí. Não consegue nem levantar da cama. Segura, Janja. Primeira vez que eu venho de recusar na cachaça, hein? Tá velho já, gente? Sem pressa pra mais nada, não. Isso é só pra fazer a gente passar vergonha. Esse velho desgraçado. Olha aqui, ó, demônio. Ó, dinheiro. Aí você... Ó, aí gostou. Você é safado, gente. Você é safado. Roubou mais de 20 anos no Brasil. É euro, velho, nós. Então vem que eu te dou, hein. Você quer? Olha aí, ó. Janja, vai avançar em mim. Vai avançar em mim. Falou em dinheiro, você avança. Você é ver safado. Não cansa, não cansa de dar. Mas certamente ele tá dormindo nessa hora desesperado com o que as notícias que estão chegando. E não é só ele. Porque também nós temos a mídia brasileira completamente desesperada. Primeiramente, deixa eu mostrar pra você a mídia americana. Olha o que a mídia nos Estados Unidos está falando. Então quer dizer, ele está dizendo que existe um grande pânico, desespero, dentro dos democratas. Eles estão desesperados com o que eles viram. Isso aqui, pessoal. CNN, hein. De novo. Deep, wide e agressivo. Quer dizer, um desespero que tá aumentando muita gente é um desespero total. Começou há poucos minutos do início do debate e continuou. Tá envolvendo os estrategistas, tá envolvendo os oficiais, tá envolvendo o geral do Partido Democrata. Até os fundraisers. Fundraisers é o pessoal que levanta as doações, né? Eles pensam, eles acreditam que a performance do Biden foi horrível e muitos acham que vai prejudicar outras pessoas do Partido Social. Não somente vai prejudicar o Biden, porque sabe você que essas eleições agora de novembro, dia 5, é eleição para Senado, eleição para deputados. Então, vai atrapalhar o Biden e as pessoas que querem ser deputados e senadores. Eles estão tendo conversas agora. O que a gente consegue, o que poderemos fazer para mudar essa situação? Uma das perguntas é, a gente deveria ir até a Casa Branca e pedir para o Trump, o Biden, desistir? Outros estão falando se a gente podia ir a público e pedir que haja uma desistência. Porque eles sentem que esse debate foi um desastre total. Então, CNN, CNN, uma coisa totalmente de esquerda, abrindo o jogo e falando que foi o pior debate da história. Vamos lá, tem mais. Agora, vamos entrar o Guga, o brasileiro. Vamos lá. ...catastrófica do Joe Biden, para dizer o mínimo, que gera até questionamentos sobre a capacidade de ele continuar na corrida eleitoral. O Trump foi o Trump de sempre. O Trump foi o Trump de sempre. Como sempre, ele é um desonesto intelectual, né? O Biden foi horrível e o Trump não foi o Trump de sempre. Eu vou falar mais da nossa live das 15 horas, mas o Trump não foi o Trump de sempre. O Trump, ele conseguiu quebrar a espinha dorsal do sistema, porque ele teve uma postura. Ele não brigou com o Biden. E a nova regra que foi feita pela CNN, ela favoreceu o Trump. Por quê? Porque a nova regra não permitia um candidato falar por cima do outro. E isso ajudou o Trump, que aí ele não podia falar em cima do Biden. Ele tinha que deixar com que o Biden falasse. E isso certamente ajudou o Trump. Então, o Trump estava muito diferente do que o Trump que as pessoas estavam esperando. Eu diria pra você, numa análise rápida, é que você vê o Bolsonaro no primeiro debate e o Bolsonaro no segundo turno do debate. Era um Bolsonaro do segundo turno, um Bolsonaro diferente. O Trump, ele aprendeu. O Trump, ele aprendeu. E ele conseguiu se controlar. E fez várias perguntas que foram fatais. Ele se saiu muito bem na questão do dia 6. Porque, em vez de entrar na armadilha do dia 6, quando perguntado o que aconteceu no dia 6, ele falou que as fronteiras estavam protegidas, a inflação estava quase zero, o sucesso era total, o emprego era pleno. Ou seja, ele só falou de coisas boas. Então, ele conseguiu botar eles ali numa sinuca de bico. Então, foi interessante. Mas vamos lá que tem mais. Olha só o que a esquerda está falando. Ele não conseguia concluir uma linha de raciocínio. Ele teve muita dificuldade de se expressar. Ele teve muita dificuldade de projetar a voz. Ele gaguejou muito. A gente sabe que ele era gago, que ele conseguiu domar a gagueira dele. Mas, hoje, ele não era um problema apenas de articulação. Acho que todos nós concordamos aqui. Era um problema de linha de raciocínio. Quem estava assistindo o debate para tentar entender as políticas de cada um dos candidatos não conseguiu entender o que o presidente Biden falou hoje à noite. Você vê, pessoal, que eles estão desesperados. O Guga está ali quase chorando. Ele está em planto. Porque o Guga é aquele mentiroso que disse que se o Biden ganhar essas eleições, nós teríamos paz. O Biden ganhou e a gente só tem guerra. Os Estados Unidos viram uma desgraça na mão do Biden. Mas é isso aí. Os mentirosos da Globo agora estão todos desesperados. Por quê? Porque o Biden é o candidato deles. Olha só. Vamos lá. Tem mais. E a questão de Israel, ele não conseguiu responder a pergunta legítima dos mediadores. E diga-lhe essa passagem, pessoal. Os mediadores, eles foram bons, tá? Eu não vi os mediadores puxando o saco nem do Biden nem do Trump. Eu acho que eles foram bons. Eu acho que eles, realmente, o sistema, pessoal, ele realmente está tentando sair. Não dá mais para a figura que ficou com o Biden. Por quê? Porque se o sistema continuar 100% com o Biden na cara geral, todo mundo vai ver que eles são uma piada. Então, entenda o que eu estou falando. E o sistema vai continuar com o Biden. Mas, nessas ocasiões que todo mundo está vendo, eles vão fingir que são neutros. Então, no debate, eles foram neutros. A gente precisa assumir isso. Bem, mas não está funcionando a tua política em Israel. A tua política para a guerra não conseguiu, por enquanto, produzir a libertação dos reféns, produzir a derrota do Hamas, produzir o fim do massacre de civis. No fundo, a pergunta é, você disse que conseguiria colocar Israel na linha, impedir que Israel transformasse a guerra em Gaza numa guerra contra civis. Mas Israel não está fazendo nada do que Biden pede. O Biden não foi capaz de responder a essa pergunta, que é legítima e importante, porque é um fracasso até agora a política dos Estados Unidos para a guerra em Gaza. E Donald Trump voltou a invocar o pensamento mágico, dizendo que com ele o Hamas simplesmente não existiria, não faria nada. Então, nessas duas questões, que seriam questões favoráveis a Biden, no fundo, Trump venceu. Não porque ele falou alguma coisa que tivesse o mínimo sentido, mas porque Biden fugiu do campo de disputa. E, claro, eles são torcedores do Biden, né? Vocês estão falando de torcedores do Biden. Você vê o desespero na cara deles de que o Biden está assim. Mas vamos lá, vamos continuar, porque agora entra naquela pergunta, né? Vamos lá. O que faltou, né, Olins, alguém para dizer dentro do partido, certamente isso vai aprofundar o racha dentro do partido democrata. Porque as pessoas mais próximas a Biden convenceram ele de que ele era a única pessoa dentro do partido capaz de vencer Donald Trump por um único motivo, que ele já fez isso em 2020. Então, eles disseram, não, tem que ser o Biden por esse motivo e não levaram outros candidatos para as primárias, né? Para as prévias que a gente acompanhou também aqui na Globo News. E aí, uma outra ala do partido democrata falava, olha, será que ele não é um candidato fragilizado? Até porque quando ele se candidatou, né, pontual, ele dizia que ia ser um candidato de transição, um candidato de um mandato só, e não é isso que a gente já acompanhou. O problema é que agora apresentar aos Estados Unidos um novo candidato significa também dizer que o partido falhou, que o partido errou ao não detectar esse problema mais cedo. E aí, você começar com um novo candidato, a trabalhar um novo candidato no plano nacional, agora é muito mais complicado, né, Marcelo? Muito difícil. Lembrando que a convenção democrata acontece no final de agosto, a partir do dia 19, se não... Pessoal, vamos lá, vamos lá. O que acontece? Como eu falei para vocês, né? Eu discordo aqui com o pensamento de muitas pessoas. Eu sou aquele cara... Aqui eu sou aquele lobo solitário. Eu penso diferente de todos que vocês ouviram. O que acontece? Todo mundo está dizendo que o Biden vai ser substituído. E eu digo para você que ele não será substituído. Ele deveria, sim. Mas o problema é que não existe um mecanismo para substituí-lo. Esse que é o problema. Os democratas entraram em uma situação onde não existe um mecanismo para substituí-lo. Já está tudo pronto. Os delegados já votaram para o Biden. Eles teriam que mudar a cabeça de todos os delegados que votaram para o Biden? Não vai dar. Então a única forma é você chegar até o Biden e falar Biden, desiste aí, brother. Desiste aí. E o Biden é um narcisista que não vai desistir. O Biden não vai desistir. Mas digamos, digamos, que o Biden queira desistir. Então o Biden vai falar Tá bom, cara. Vocês me convenceram. Eu não vou mais participar desse negócio. Eu desisto. Se o Biden desiste, quem entra é a Kamala Harris. E a Kamala Harris é pior do que o Biden. Eu sei que é difícil da gente explicar isso para você. Mas a popularidade da Kamala Harris é pior do que a do Biden. Então mesmo o Biden morto é melhor do que a Kamala Harris viva. Ah não, Fábio. Eles podem fazer o seguinte. Eles podem derrubar o Biden, se o Biden quiser. Aí eles atropelam a Kamala Harris. E eles colocam o Gavin Newsom, governador da Califórnia. Meu amigo, imagina você. Tirar uma mulher negra da corrida para botar um homem branco e rico na corrida no lugar dela. Sendo que ela é a vice. Você já pensou a merda que isso ia dar? Então eles estão numa grande sinuca de bico. Na minha opinião, isso sou eu. E posso estar errado, né? Eu estou botando aqui a minha cara aqui no fogo. Porque o mais seguro era eu concordar com todos vocês e com o Paulo Figueiredo, com o Ruschel, concordar com todas essas pessoas, analistas políticos brasileiros, dizendo que o Biden será trocado. Essa seria a lógica. Porque todo mundo está falando isso. Não. Não vai ser trocado. Porque, na minha visão, os democratas, eles vão chutar o balde, deixar o Biden ir. De repente, ele tem uma chance de ganhar ainda. Porque... Vamos pensar aqui. Vamos pensar em umas coisas que eu estava pensando nessa madrugada. Vamos lá. Uma. Eu acredito que não vai ser trocado. Então eles podem fazer duas coisas... Três coisas que a campanha e o Biden podem fazer. Uma. Trabalhar para tentar ganhar o Trump. Mano a mano. Ainda tem muito tempo para ir. O Biden está atrás do Trump, mas não está tão longe assim. Ele pode recuperar. Ainda teremos os outros debates. O Biden está arrecadando muito dinheiro. E ele pode ganhar. Essa é uma. Dois. Eles podem prender o Trump. Agora que eles sabem que o Biden está completamente derrotado, que o Biden não tem mais chance de vencer o Trump mano a mano, eles podem, agora, no dia 11, prender o Trump. Fazer algo para dificultar a sua vida. Fábio, se prender o Trump, o Trump vai entrar na justiça para que haja uma revisão. Isso pode se tardar e passar. Sim. Mas eles podem tentar fazer algo para prejudicar a sua campanha. E, assim, tentar dar um leverage para o Biden, para o Biden ganhar. Eu acho que isso é possível. Prender o Trump. E eu acho que a opção três é eles chutarem o balde e ver que o negócio já acabou. O leite derramou. Não tem como consertar essa merda, porque o Biden vai perder. Mesmo querendo perder o Trump, já era. Então, eles vão trabalhar com o Gavin Newsom para 2028. Ele já esquece em 2024. Ele chuta um balde. O governador da Califórnia, ele está vindo muito forte, infelizmente, para a esquerda. Ele está indo muito forte. E ele pode vir muito forte como candidato para 2028. Então, eu acho que essas são as três possibilidades que eu vejo mais provável de acontecer do que a probabilidade quatro, no caso, que seria o Biden ser substituído por alguém que a gente nem sabe. Porque mesmo se o Biden fosse substituído, a Kamala Harris seria pior do que ele. Então, as pessoas que querem a substituição do Biden, eles olham para as opções e falam assim, caramba, mas tem a Michelle Obama. A Michelle Obama não quer. Ela não quer. Então, se ela não quer, fica muito difícil, né? E lembrando, pessoal, mesmo que a Michelle Obama quisesse, a Kamala Harris vai ter duas mulheres e uma vai estar no lugar dela. Ou seja, vai ser problemático. Vai ser problemático. Então, eu vejo que a maior probabilidade dos democratas, na minha opinião, e eu posso estar errado, estou botando aqui a mão no fogo, é um, dois e três. Ou o Biden vai para cima enfrentar o Trump achando que ele não pode ganhar, fazendo campanhas, mudando essa situação. Dois, querendo prendê-lo ou dificultá-lo através da justiça que está sendo usada pelo Biden. Três, chutarem o balde e botar o Gavin Newsom para as eleições de 2028 e deixar aí como está na sua. Eu acho que essas são as coisas que estão acontecendo. Mas, de qualquer jeito, eu acho que é uma armadilha. Vocês têm que entender. Foi uma armadilha. Todo esse debate, ele foi feito pela campanha do Biden. Foi a campanha do Biden que quis fazer esse debate. Era um debate que, normalmente, ele não é feito. É um debate antes da, digamos assim, formalização dos candidatos. Então, algo que não acontece. Então, o Biden fez ele com a armadilha. E o Trump não caiu na armadilha. O Trump não caiu. Eu vi que o debate foi muito bem para o Trump. Como eu falei para vocês, o Trump conseguiu ter uma postura diferente. E mesmo por causa, como eu disse a você, as regras do debate favoreceram o Trump. Porque as regras é você não pode falar em cima do outro. E se não pode falar, então o Trump teve que deixar com que o Biden falasse. Porque ele não podia falar em cima dele. Então, o Biden teve que falar. E o Biden falando foi um desespero. E aquela coisa que eu falei para vocês, eu vou falar mais na nossa live de 15 horas. Quando a estratégia da esquerda foi vamos botar uma expectativa tão baixa, tão baixa, tão baixa na população de que se o Biden for muito ruim, é melhor do que eles esperavam. E foi isso que aconteceu. Quando começou a falarem do debate, a CNN mostrou os dois presidentes saindo do avião. O Biden saindo do Air Force One, que é o avião do presidente dos Estados Unidos. E o Trump saindo do Trump, aquele avião Trump. Os dois desceram a escada. Cara, eu falei até com um amigo meu. Eu falei, olha, só do fato do Biden ter descido a escada e não ter caído, já tem um ponto para o Biden. Biden 1, Trump 0. Por quê? Todo mundo tinha a expectativa de que Trump desceria da escada sem problema nenhum. Mas todo mundo achava que o Biden poderia cair rolando ali na escada. Então, se o Biden não caiu, já é um ponto para o Biden. Chegou na hora do debate, o Biden andou até o negócio, o Biden parecia uma múmia. E aí começou a falar. O Biden começando a falar, a gente viu que o cara está com problema. Está com problema. Aí os democratas já falaram que ele estava com resfriado. Quer dizer, ele está naquela voz ali por causa do resfriado. Não é porque ele está gaga. Tudo bem. Então, o Biden, ao menos, ele deu umas torcidinhas. Ou seja, está vivo, não está morto. Então, dois pontos para o Biden. Então, são essas coisas que eu tentei explicar para você. E como que o Biden começou muito ruim e no finalzinho ele deu uma melhorada. Parece que o negocinho que ele tomou começou a dar uma agilização no finalzinho. Ele ficou mais agitado para o final. Mas eu acho que o Trump, o Trumpy, como fala o pessoal da Globo, ele conseguiu aprender com os erros do passado e ele se postou de forma boa. Ele falou bem, como eu falei para você, no dia 6. Ele falou bem sobre imigração. Ele botou bastante imigração na mão do Biden. Eu acho que a luta da imigração foi sensacional. O Biden tentou entrar com a questão do aborto. E aí poderia prejudicar muito o Trump. O Trump foi muito bem no que ele falou. Jogou muito bem, falou a verdade e deixou eles bem com a situação problemática. Então, eu acho que o debate foi muito bom para o Trump. O Trump aprendeu. Eu não acho que o Trump vai sair ganhando mais nas pesquisas do que ele já estava. Eu acho que o Trump vai continuar na frente. Eu acho que existe um exagero onde as pessoas falam... Porque, pessoal, nós somos de direita. E nós estamos olhando nesse lado. As pessoas de esquerda, eles oram de outra maneira. A diferença é que quando o Biden ganhou do Trump nas eleições passadas, o Biden se escondeu. O segredo dos democratas foram esconder o Biden. Porque a gente tinha o Covid. Então, o Biden ficou escondido com a desculpa de que ele estava fazendo isso por causa do Covid. Agora, o Biden está sendo exposto. Mas o Biden já era muito ruim nas eleições passadas. Ele está pior agora? Está. Mas ele já era muito ruim. Não tinha nenhuma capacidade. O Biden não perdeu a capacidade no dia de ontem. O Biden já perdeu a capacidade nos últimos 20 anos. Cara, eu conheço o Biden na política aqui. Desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, há 30 anos atrás, o Biden já era senador. Só fazia merda. Então, o Biden, ele é muito conhecido na política, tá? Então, na minha opinião, não será substituído o Trump continuar nessa luta. Agora, é bom demais ver a esquerda desesperada. Porque com o Trump ganhando, o xandão começa a tremer, né? Então, isso aí é importante que a gente veja isso. Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Te vejo às 15 horas da nossa live, que vamos explanar mais tudo o que aconteceu nesse querido debate. Tchau, tchau, galera. Te vejo às 15.